Fala galera, beleza? Aqui é o Dio BR, vamos continuar aqui de onde a gente parou. A gente tá aqui na parte da noite e estamos esperando aqui chegar o dia pra colocar o barquinho aqui pra andar, pra gente voltar lá pro Albert, pra fazer a melhoria aqui do navio, pra quebrar o gelo. E a gente pegou aqui uma melhoria da horta, da fazendinha aqui, hortaliça. Vamos ver o que que dá pra melhorar. Tava aqui, ó. Seu cereal crescendo mais rápido. Ó, pra crescer mais rápido. Tábua de bordo, ardócia e geléia luminescente. Só que eu não vou fazer ainda não. E aqui dá? Não. Aí já amanheceu, acordar todo mundo. Deixa eu já colocar aqui. Pra gente pegar... Pegar o ponto de ônibus aqui. Pra colar lá no Albert. Aqui, ó. Então a gente vai lá no Albert. Antes de ir pra lá, eu já vou ir fazendo esse lingote de ferro aqui. Deixa eu alimentar todo mundo. Dar um abraço aqui em todo mundo. Porque eu não sei como que tá as coisas. Como que estão as coisas aqui. Sapão. Não quer abraço, mas quer comida, né? Pra variar. Come aí, ó. Ele ainda tá pedindo ainda o tal do frango frito. O maior difícil achar carne nesse jogo. Ainda tá chateado ainda. Mais cedo estive na ilha e tal. Comida. Ela não tá com fome. Quer um abraço? Então, vamos lá. Vou fazer os lingotes de ferro, porque a gente vai precisar. Poco carvão aqui. Cinco carvão. E minério de ferro. Certo, vamos lá. Aqui, pessoal, é só você ir soprando. Cada vez que você mexe um, ele mexe aqui o ponteiro do meio. Aí você tem que deixar entre as duas marquinhas ali, ó. Se for a mais, vai esquentar demais. E se for menos, ele para de aumentar o termômetro. Então, aqui, ó. E você vai... É... Você vai balanceando aí, ó. Aí deixa eu voltar um pouco e aperta de novo. Ah, aqui é só esperar. Deixa agora que vai dar. É só aguardar cair o nosso lingote de ferro. E vamos... Aí aqui, tô fazendo cinco. Vou fazer mais cinco depois. Depois, acho que vou fazer agora. Aqui, ó. Foi cinco. Peguei. Não, cinco. E agora, mais cinco. Tomara que o carinha lá espere a gente, hein. O busão. Acho que vai esperar, porque a gente vai parar bem do lado dele. Olha o sapão aí, ó. Só dando uns pulos. É só aguardar um pouco. Olha, ele tá aumentando a temperatura. Aperta aqui de novo. Apertar aqui mais uma vez. Vai embora não, busão. Deixa eu fazer meu lingote de ferro. Eu já vou pegar o lingote. Eu já vou pegar o busão. Aí, ó. Joga aí o lingote. Certo. Vamos lá pegar o busão. Tá embora não, busão. Cadê o busão? Tá aqui. Certo. Vamos lá. Viajar. A gente vai viajar até aqui, ó. Perto do Albert. Chegamos. Agora é só direcionar aqui pro Albert. Pessoal, tô curtindo demais o jogo, hein. Eu tô achando ele um pouco complicado. Só que é legal. Você tem que pensar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim, sabe? Então achei um pouco difícil. Fibra de linho. Folha de chá. E vamos plantar aqui café. Semente de café. E semente de café. Regar. Esse aqui também. E esse aqui também. Pronto. Deixa aí. Estamos chegando no Albert. E aqui no Albert a gente vai fazer a melhoria do nosso navio. Descer aqui e vamos lá. Vou falar aqui com ele. Aprimorar. Pegar aqui o quebra-gelo. Tábua de carvalho. Vamos fazer essa tábua de carvalho e já vou levar esse aqui também. Pó de sílica eu não tenho. Lingote de zinco também não. O que vem depois? Lingote de alumínio. Eu não tenho alumínio. Ah, tem que pegar duas flores de espírito. Então essa daqui eu consigo fazer. Proa com cobras estressadas com ela. O barco fica 20% mais veloz. Tábua de carvalho. Vamos fazer a tábua de carvalho. A gente já volta aqui e já faz esse upgrade também. Que o barquinho vai ficar mais rápido. Oi, tá todo mundo feliz aqui aí. Tem que tá, né? Comendo de graça aí. Opa, que sorte que a gente teve. O carinha tá bem aqui, ó. Falar com ele. Deixa eu ver se tem uma tarefa aqui. Se eu consigo entregar alguma coisa pra ele. Cenoura, nabo, milho, grão de café. Manda. Lula, salmão e linguado. Não. Raio. Isso aqui também eu quero. Tecido. Só isso. Maçã, pera. Eu não tenho pera ainda. Vender. Vamos vender aqui as bugigãs que a gente pescou. Aí, ó, pessoal. 8 mil de dinheiro, hein? O que ele tá vendendo? A semente misteriosa. Garrafa? Vou comprar todas as garrafas dele. Garrafa dá pra gente... Vou comprar a semente misteriosa também, vai. Garrafa dá pra gente guardar o raio. Conversar com ele. Conversinha de boa. Certo, vamos continuar. Então eu vou cortar a madeira aqui. É, tronco de bordo e carvalho. Ixi, esqueci qual que é. Deixa eu ver aqui. Tábua de carvalho. Essa é de carvalho mesmo. Vamos lá. Eu vou pagar. Eu vou pagar. É, tronco de bordo. Que dia, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tábua de Carvalho, deu certo? Tábua de Carvalho, 18. É isso aí, vou voltar lá. Esse upgrade no barco vai ajudar bastante, porque vai aumentar a velocidade e a gente vai gastar menos tempo para chegar nos lugares. Então aqui ó, sucesso. Aqui precisa de Brasa Ardente. Ah, isso aqui vai demorar ainda para pegar, tem que ter duas Folha de Espírito, tem que levar dois personagens para lá. Isso aqui para aumentar o barco. A gente tem 6.000. Podsílica, aqui é só até aqui, aqui tem mais coisas? Tem, tem bastante ainda. Poção de Exp. Figura em Proa, tal, maior o barco, 80% mais veloz. 60% tira qualquer mancha, 40% mais veloz. Isso aqui tá ótimo, pessoal. A gente já tem um negócio para quebrar o gelo. E dá para continuar abrindo o mapa. Vamos ver se eu consigo fazer a melhoria aqui na horta. Melhorar. A horta. Seu cereal crescendo mais rápido. Foi. Beleza. Vou melhorar mais coisa? Dá o que que está aqui? Instale luzes para seus passageiros. Brazante, 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 não tenho ainda. Aqui, esse lingote de zinco. Aqui também não. Aqui dá para fazer aqui, hein? Guarda-roupa para o sapão. Lingote de alumínio eu não tenho. E aqui, para cobrinha aqui. Ferro e cobre. Acho que eu tenho ainda de cobre e de ferro. Deixa eu ver. Vou fazer esse ferro e cobre, só que vou fazer depois, hein? Gostou, meu filho? Gostou, né? Tá com fome? Vamos um cafezinho, toma. Ah, não curte café? Então, toma aqui uma sopa. Quer um bracinho, não? Seu humor está quase ótimo. Estava com fome, imagina o sapão. Pior que ele não está, não. O sapão pediu para dar para ele? Frango frito. Cada coisa, viu? Então, vamos lá. O barquinho está mais rápido. A gente já está com quebra-gelo. Vamos continuar nossa missão. Então, para onde que a gente vai? Para cá, olha. Marcha. Só que eu vou... Onde que eu estou? Estou aqui. Vou pegar o busão. Tem busão aqui? Tem esse busão aqui. E tem aqui. Baú de projetos, baú raro. Vamos pegar o busão. O busão vai ser mais rápido. Vamos até aqui. Vamos pegar o busão aqui. Certo. Nossa, olha. Como está? Cheio de água. Tenho que comprar mais... Comprar mais semente para plantar aqui, olha. Ah, tem uma misteriosa lá que a gente pegou. Deixa aí, olha. E aí, sucesso. Vamos aqui no forninho aqui. Está pegando fogo aqui. A gente já chegou no busão. Quase. Ó, o busão está buzinando. Não quer esperar, não. Vamos lá. Ó, a ovelhinha ali já está cheia de novo. Cheia de lã. Vamos viajar. A gente vai para cá. Chegamos já. Rapidão. Vamos aqui pegar... Aqui o caminho. Esse caminho aqui. Mina de Kaustem. Kaustem. O que é esse Masha? Não sei lá. Vamos para cá. Vamos para a mina. Não é nem para a mina que eu queria ir. Eu queria uma interrogação ali, hein, pessoal. Tem uma interrogação aqui. Não, está certo. Tem que ir para cá mesmo. A gente vai conseguir passar do gelo? Acho que vai. Enquanto isso, deixa eu fazer ainda umas... Ah, não vai dar tempo. Vai ser muito rápido. Cadê o leãozão? Vai ter que estar com fome? Queria dar comida para ele antes dele dormir. Eita. Faça esse favorzinho. Que favorzinho? Se não teria alguma coisa para comer, lógico que eu tenho. Você quer peixe? Você quer um abraço? Mais de boa? Isso aí, leãozinho. Fica sursa aí, meu. Tranquilo. Tranquilidade. Daqui a pouco vai ficar de noite. Cadê o gelo? Passou. Quebramos o gelo. Arrebentamos ele. Estamos chegando. Vai dar tempo de chegar antes de anoitecer. Eu já vou descer ali. Chegamos. E dá tempo de eu descer. Mina de Kallstein. 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 Tem alguma coisa para cá? Não. Está à noite? Ah, espere um segundo. Você não pode ficar aqui. Essa mina está abandonada há 40 anos. Você não pode sair entrando. Não tem credenciais necessárias. Mas gostei da atitude. Posso ver que tem potencial como recruta de segurança. Só precisa de treinamento. Estudei para fazer esse trabalho. Sabia? Meu negócio está há 40 anos parado. E está falando que a gente não pode entrar? Dê pulos duplos e plane e use a tirolesa. Você precisa aprender tudo isso para entrar na equipe. Eu não tenho tirolesa ainda. Estou treinando o que se aprende. Melhore bancada, frango frito, guarda-roupa, multi de traje com guarda-roupa. Está fechado. Tem que pegar a tirolesa primeiro para poder entrar aqui. Mude de traje com guarda-roupa. Vamos entrar aqui? E agora tem instalado esse guarda-roupa. Cadê? Está aqui. Está aqui. Ah, dá para mudar o traje. Não quero mudar nada. Deixa eu mudar alguma coisa. Chapéu. Traje clássico. Baunilha. Está escuro demais. Agora é só amanhecer. Traje clássico. Lusa. Pronto. Já era? Pronto. Já foi. Sucesso. Acho que eu vou mudar toda a roupa. Vou deixar toda verde. Traje clássico. Blusa ártica. Blusa amarela. Chapéu. Ah, vou deixar o normal. Queria todo verde. Está bom. Deixa ele assim mesmo. O que eu vou precisar aqui? Vamos lá. Vamos ver. Construir. Tábua de freixo. Lingote de cobre. Eu não tenho cobre. Fio de nebulosa. Também não tenho. Para melhorar nada aqui. Quais são as missões? Melhore a casa instalando uma bancada. Melhorar. A casinha dele é essa daqui. Lingote de alumínio. Eu não cheguei no alumínio ainda. O que mais? Frango frito eu não achei. Fale com Alice. E até ofereceu espaço para guardar minhas roupas. Ela parecia muito animada. Alice. Irmã de Olga. Viagem. Menos 150. Menos 150. Melhorar o santuário. Um sistema de climatização. Acho que era isso daqui. É importante. Aqui. O que eu preciso? Lingote de ferro e cobre. Cinco de cada um. Enquanto está a noite aqui eu vou fazer. Colocar um carvãozinho aqui. Lingote de ferro e cobre. Cinco de cada um. Oi pessoal. Esse daqui é o Ti. Esse é o de cobre. Agora falta o de ferro. De ferro demora um pouco mais. Até na hora de apertar aqui ele vai mais devagar. Tanto para cima quanto para baixo. Para voltar também. O termômetro está só aumentando. Temperatura. Olha lá. O fogaréu lá em cima pegando. Vou só apertar mais uma vez aqui. E pronto. Certo. Certo. Pegamos aqui de ferro e de cobre. Tem que regar. A cobrinha dá uma força aqui na horta. Olha. Esse daqui já cresceu muito rápido. Tem que ver se a gente faz a cobra levantar agora. Construído. Sistema de ar. Espero que a cobra levante. Se a cobra não levantar com isso eu não sei o que fazer. Salada de cogumelo. A gente já fez um monte de receita. Só que ainda faltam várias. Vamos fazer mais aqui. Se a gente tiver recurso. Folha de chá. Tem um de cada. Vamos usar esses daqui então. Um nabo. E um cogumelo. Deixa eu ir cozinhando. Pronto. Olha lá. A ovelhinha já está com lã de novo. Pegado aqui. Café. Café. E café. Cafézinho aqui de novo. Cafézinho aqui. E linho. Água. Água. E água. Pronto. Tudo certo. Colher o pelo aqui dela. Dá comida também. Que ela deve estar com fome. Come café. Come. Você come tudo né. Não abre o zoião desse jeito não rapaz. Eu vou só arrancar o seu pelo aqui. Pra você ficar bonita. Você também né ovelhinha. Tá com fome hein. Tem um cafézinho aí também. Isso. Deixa eu. Tancar o seu pelo aqui. Aí ó. Sucesso. Pronto. E a cobrinha já era. Levantou. Bora levanta hein. Acordar todo mundo. Vamos aqui recordar todo mundo. Bate o sino gente. Então aqui eu sei que não dá pra eu entrar. Mas deu uma expandida aqui no mapa. O que é isso daqui? Masha. Vamos nessa Masha. Ver o que é isso. O que é isso? Que tá todo mundo aqui com as coisas na cabeça aqui. Escolha interessante. Certo. Traje violeta. Pedido de andamento. Banho em loja. O que é isso banho em loja? Visita o traje violeta do guarda roupa. Tô vendo. Ih fantástico nada. Vou ficar com o outro. Não quero saber de outro traje não. Tá ótimo esse. Dá um abracinho. Dá pra você ficar feliz. Rio de morada. Novo pedido. Frutaria. Monstro não apareceu aqui. Ah é outra tartaruga. Não vai entender nada a tartaruga. Pra conversar com você tem que ter... Tem que ter alguém ali eu acho. Será que ele vai lá? Ó a cobrona aqui hein. Hibernação meu. Aí ó. Toma comida aí que você deve tá morta hein. O que você mais gostava? Que eu não lembro já. Você gosta de sobremesa. Você gosta de doce. Doce eu tenho... Uma salada aqui pra você. O que você gosta? É salada de grãos. Que sorte. Dá um abracinho pra você ficar feliz. Cair da escada. Sucesso. Cadê? Foi pra cá? Foi. Nunca nos vemos bem e tal. Sim. As duas estão conversando. Dá pra fazer investimento nela também. Mas aqui que é macha. Cadê ele macha? Loneberg. Tem que ir nesse Loneberg. Agora achar o marido do... Do leão. Aí. Fazer investimento aqui também de novo. Vamos ver. Calcário. Aqui eu vou colocar um carvão. E aqui eu vou colocar um quart. Oi. Meu. Tem uma cara de que vai me roubar? Acabei. Tomara que não me roube, hein? Dá um abracinho ou não? Sucesso, então. Cobrana tá de volta. Me levantou. Tá dando uma força ali no meu jardim. Chegamos onde a gente queria. Opa. Deixa eu voltar aqui. Que tem alguém me chamando aqui. Cadê? Será que é o leão? É o leãozão mesmo. Bem. Ela nunca foi legal. Falando desse jeito e tal. Loneberg. Vamos lá pra esse Loneberg. Tem alguém me chamando lá em cima. Será que é a cobrona? De novo? Estela, eu queria... Os sonhos voltaram mais fortes que imaginei. Ah, o que você quer agora? Outro dragão acordou. Ele me assusta. Eu só sei que você concorda comigo. Vamos ajudá-lo? Novo pedido. Espiral. Metástica. Ela quer ir lá atrás de outro dragão. Ah, pode ser que esse outro dragão dê outras... Outros minerais pra gente. Semente de nabo. Se ela compra essa semente de nabo, dá pra eu plantar ali, hein? Isso, o sucesso. Então, vamos lá. Agora tem vários lugares pra ir. Então, tem aqui... O que é ele daqui? Dragão de alumínio. Minério de alumínio. Vamos lá. É esse mesmo que eu quero. Eu preciso de alumínio aqui pra fazer algumas coisas. Cadê? Roçado. Moinho. Tábua de carvalho. Mármore. Eu não tenho mármore ainda. Lingote, poçor. Zinco. Cobre. Tábua de carvalho. Certo. Deixa eu ver aqui o que a gente tem pra fazer. O que eu peguei aqui? Isqueiro. Aqui, a bancada. A bancada do sapão. Acho que eu preciso de alumínio, certo? É isso aí. A gente consegue melhorar a bancada do sapão pegando esse alumínio. E vai dar pra usar ela na forja. Vou colocar a comida aqui pra... Salada de cogumelo. Chegamos. O dragãozão vai estar aqui. Isso aí, ó. Cabeça do bicho. Cadê a cobra? Cadê a cobra? Tá vindo. Isso aí, cobrona. Vamos lá, dar uma ajuda aqui pro... O dragãozão. Cadê? Cadê essa corcunda dragão que eu subi? Nossa, eu caí. Espera ele baixar um pouco. Isso aí. Abaixa isso daí também, porque senão eu não vou conseguir chegar, não. Nossa, ele sobe, é isso? Ele sobe e desce. Aí, certo. Será que isso daqui já é o que eu tô procurando? Porque é alumínio? Minério de alumínio. É esse aí. Opa. Vai, me sacaneou. Consegui subir aqui. Ah, ele me empurra. Tá bom. Toma na cabeça. Vou colocar esse minério da sua testa, meu filho. Vai. Flutuando, flutuando, flutuando. Vou aqui em cima. E aí? Vamos que eu vou pra cá? Certo. Vamos ver dentro daqui. E vem pra onde? Qual lado? Você tá aqui sua testa de novo, meu amigo? Aí, ó, sucesso. Acho que só mais um, hein, pessoal? Tiramos aqui. Ah, é bom. A gente já pegou vários de alumínio. Ai, que droga. Tô aqui lá de novo. Esse aqui é o que vira. Certo. Cadê ele? Tá pra cá. Ó, enganou a gente aqui de novo. Esse aqui é o que desce. Só vim aqui. Mais um alumínio aqui pra gente. Certo. E agora? Onde você vai aparecer, meu filho? Tá aqui. Ah, agora arrebenta aqui a sua cabeça, ó. Pronto. Sucesso. Salvamos você, hein, dragãozão. Tira esse zoio preso daí, rapaz. Dá um abracinho. Não, não quer dar um abraço, não? Ixi, ficou em inglês. O que que é isso, gente? Ah, é só aquele pedacinho, só. Falar nisso, pessoal. Gostei bastante da tradução, hein? Ficou muito boa. O pessoal que fez a tradução do jogo, ó. Nota 10, hein? Não se esqueça. Não se esqueça do que? Você já pediu umas 500 mil vezes. Eu consigo melhorar a sua bancada, inclusive, agora, meu amigo. Deixa eu fazer os lingotes ali. Deixa eu tirar a minha comida daqui. Cafézinho. Cafézinho não, chá. Café. Vai ter um de cada, ó. Recurso tá acabando. Deixa sem, por enquanto. Não vou fazer nada. Zero recurso, praticamente. Tenho que pescar e plantar mais coisas. Aqui já foi. Café. Linho, arroz. Vou colocar um arrozinho aqui. Mais um aqui. Arregadinho aqui. Aqui também. E aqui também. Fazer os lingotes de alumínio. Que a gente tá precisando, hein? Só que eu não vou fazer agora, não. Fazer a noite. Vamos deixar isso pra cá. Próximo caminho aqui pra gente ir. Aqui deve ter liberado o mapa, não? Então eu vou pra cá. O que que tem aqui? Semente de repolho, semente de algodão, cabo de metal e vidro. É pra cá que a gente vai. Pescar um peixinho aqui. Pescar no gelo. O peixe deve ser diferente aqui, hein? Eita. Quase estourou a varinha. Eita, peixe monstro. Caramba, pessoal. Esse daqui é... Barbudo azul. Esse é monstrão, hein? Acho que é outro. Caramba, esse daqui dá maior trabalho pra puxar. Vamos. Caranguejo da neve. Tá, a neve aqui tá arrebentando tudo, hein? Aqui, ó. Beleza. Fibra de linho. Arroz. Precisa nem molhar porque tá chovendo. Aqui precisa. Acho que tem que colocar essa hortinha embaixo. Essa hortinha e... E aqui o fogão aqui, ó. Toda hora tem que descer e subir. A gente acabou de pegar e vou cozinhar. Então tá aqui café. E é isso aí. Deixa o café aí. Estamos à noite. A cobrona tá aqui dentro. Tá fazendo, tá? Com a tontura dela ali. Bracinho nela, não? Tá com fome. Tá no ar-condicionado. Cadê a toperinha? Cadê você, minha querida? Tá aqui. Tá com fome, né? Você quer uma chica de café? Você não toma estimulante, né? Você quer uma... Você quer uma sopinha? Não quer uma sopinha, não, né? Você quer um curry de peixe? Caramba, tá difícil. Então você quer... Gostou? Tá ótimo. Tem um abraço? Não. Tá bom. Falta só o leãozão aqui, que deve estar morrendo de fome também. Cadê o leãozão? Sabe o que seria bom? Alguma coisa pra comer. É isso que eu tô trazendo aqui pra você, meu querido. Aí, ó. Sucesso. Abracinho em você, pra você ficar bem de bem com a vida. Conversar. Olha só, ele me deu um monte de coisa. Sucesso. Chegamos. Loneberg. Era aqui mesmo que era pra chegar. Deixa eu ver se eu consigo descer antes de... De ficar à noite, porque eu consigo realizar a missão aqui. E tem que esperar. Vamos lá. Acho que deu certo, hein? Deu tempo. Stella. Dá pra sentir. Não vou implorar, mas se você puder... Vamos, você sabe o que fazer. O marido dela esteve aqui. Pode cozinhar algo pra você. Ó, tá comprando ingrediente pra mim. Sucesso, hein? Quero comprar sementes. Quero comprar sementes. Também quero sementes. O daqui é o cara que faz o preço mais caro que existe. Repolho e algodão. Capo de metal e vidro. Pode ser pendurado entre dois postes. Ah, vou comprar esse cabo de metal. Comprar todos. O vidro não. Semente de repolho. Comprar cinco de cada. Pronto. Tá bom. E aqui, tá fechado? Tá fechado. Uou. Minha nossa, você é tão bonitinha. Bombina. Vou chamar você de pequenina. Que coisinha pequenina, mas bonitinha. Você está procurando alguém chamado Giovanni? Não me surpreende nem um pouquinho. Quer dizer, quem não está procurando por mim? Eu sou o Giovanni. Leone Formidable. Esse que é o Giovanni? Não precisa dizer mais nada. Lá vou eu. Ah, encontramos outro espírito. Tem um doidão aqui que está ali, olhando ali. Ah, dá para subir lá, hein? Ele o quê? Simples, sem reclamar. Sério. Beleza. Concluímos, hein? Como que eu vou subir ali em cima? Tem um fio aqui. Ah, não tem habilidade que eu vou pegar? Ah, acho que depois que eu pegar essa habilidade... Acho que eu vou pegar agora, então. Porque eu vou pegar dois negocinho aqui, né? Dois óbulos. Eu consigo subir nesse fio aqui. Esse negócio aqui na água. Pegamos? Vamos? Agora vai. Ok, foi nova receita. Fungi de carne. Hum, esse fio aqui. Se eu conseguir subir nesse fio, dá para fazer algumas outras coisas. Lá naquelas mina. Os mineiros. Aí, ó. Sucesso. Vambora? Vambora, rapaz. Vambora, rapá. Tá escuro demais. Só amanhecer. Novo integrante aqui do barcão. Pequenina. Ah, então aqui era a leoa. E aqui a gente... Esse daqui é o leão. Aí, ó. Giovanni? Ah, é marido e mulher. Dá uma comida aqui. Deve estar com fome, hein? Você come um cogumelo? O que você tem aqui? Sei lá o que você gosta. Que é um abracinho. Um abracinho para você ficar feliz. E é isso aí. Vamos conversar com ela. Ah, é sucesso. Deixa os dois aí em paz. Pagou para a gente? Ou não pagou? Não, só tem uma. Óbulo. Já vamos dormindo. Então eu vou fazer... Pegar aqui a nossa comidinha. E eu vou fazer os negócios lá que a gente pegou. Os lingotes. Cozinha. Ó, peixinho novo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um caranguejo. Vamos lá. Deixa 10 aí. Bogarel. Cobre, ferro e alumínio. Ferro eu tenho. Cobre também. Alumínio não. Vamos lá. Alumínio é rapidinho. Fazer o que? 10. Quando estiver chegando ali, eu aperto aqui. Aqui é a mesma coisa. Agora foi, hein? 5. 5 lingotes. De alumínio saindo. Vou colocar mais 5 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Esse daqui, pessoal. Tem que apertar quando estiver bem pertinho dali, ó. Porque ele vai muito pra frente. Se eu apertar, por exemplo, se eu apertar aqui agora, vai dar ruim aqui o nosso lingote. Certo. 5 lingotes de alumínio. Então, vou fazer mais 5. A gente já fez guardado. Aqui, ó. Já foi 1. Aperto aqui de novo. Mais um. E acho que foi, hein? Foi. Pronto. Nosso cafezinho ali tá pronto. Nossa horta aqui tá precisando de água. Tem alguma coisa pra plantar? Tem. Repolho. Vou plantar um repolhinho aqui. Como a gente deu um upgrade lá de baixo, acho que já dá pra colher. Não é porque tá faltando água. Uma aguinha aqui. Mais água aqui. E mais água aqui. Certo. Já era? Já é de manhã? Já é de manhã, hein? A gente fez aqui o nosso... Caranguejo escaldado. Poxa, aí é sucesso, hein? Tem um de cada. Não vou fazer. Vou fazer se a gente tiver mais de um. Tá bom aqui, ó. Dois. Dois docinhos. Acordar todo mundo. Toca o sino. Fazer aqui o que o sapão pediu. Melhoria aqui o upgrade. Na casinha dele aqui, ó. Aí sucesso, hein, sapão? Tábua de freixo. Ectoplasma na garrafa. Mas vai ser difícil. Tem mais melhoria pra fazer? Não tem mais nada pra fazer. Tem sim, ó. Brasa ardente. Falar aqui com todo mundo. Deixa eu colocar o barco pra se mover. Onde que a gente tá? A gente tá aqui. Tem uma abertura aqui no mapa. Tem um novo aqui. Comprar especialia. A semente, carne de frango, carne de porco, cabo de metal. Pra cá mesmo que a gente vai. Tem um frango frito. Que o carinha pediu pra gente. Bom dia. Abraço, não. E ursão? Como que tá? Como que você tá, ursão? Certo aí? O ursão ficou aqui. Ficou embaixo. Abraço. Abraço, não. Que boa. Cadê a toupeirinha? Tá aqui. Abraço, não. É, né? Aí, deixa eu ver aqui o que dá pra fazer. Acho o local do botinho perdido. Apimoramento. Falta mármore. Brasa ardente. Pó de sílica, lingote. Fale com a tou. Frango frito. Fale com a tou. Então, agora eu vou falar com ele. Dar comida pra ele. Tá morrendo de fome. Deixa eu ficar aqui, cogumelo. Conversar com ele. Ele vai falar que curtiu bastante o que a gente fez na casa dele. Vou conversar aqui de novo. Nord Wheeler. Acho que eu preciso de um balde de frango frito. Ele só precisa do frango agora. Melhor a casa, instalando o porta-retrato. Falta o porta-retrato, frango frito. Vamos lá pegar o frango frito dele. Aqui mesmo. Conversar. Comprar. É alto de end. Partitura de a música perfeita para quando as folhas estão caindo. É isso que eu quero. Carne de frango. Dar umas três. Tá bom. Carne de porco. Semente de aipô. Girassol. Semente de pera. Semente de repolho. Ah, que top mesmo. Tá bom. Uma de cada. Cabo de metal. Vou pegar todos os cabos de metal que você tem aqui. Deixa eu te vender aqui alguma coisa que eu vou levar tudo. Certo. Pronto. Beleza. Dá para falar com você? Está comprando ingredientes. Acho que não conheço você. A casa está aberta? Vamos entrar. Sai aqui em cima. Vou pular aqui. Achar a minézinha. Os negócios aqui. Vamos subindo. Parece que eu consigo chegar ali, hein? Aqui, ó. Preciso de dois. Quando eu achar mais um, eu volto para cá. Mais um integrante para o barco. É só colar aqui. Poxa, tem outra ovelha ali, hein? Depois eu levo ela. O que importa mais é o frango frito. Está pegando aqui. Não é que é ir para algum lugar aqui, hein? Compras indiscretas. Calma aí. Deixa eu fazer meu franguinho frito aqui. Que essa é a minha meta. Frutas em calda. Cadê o frango? Coloca a carne de frango aí. Vai demorar um pouquinho. E eu tenho que construir agora. Melhor a casa instalando porta-retrato. Para instalar o porta-retrato. Eu preciso de mais uma coisa aqui. Que é o... Ectoplasma na garrafa. Tábua de freixo. Tá bom. Vamos ver o que dá para construir agora. Tir, porja, serraria, roçado, moinho. Lingote de alumínio, mármore. Eu preciso de mármore. Fio de nebulosa. Lingote de cobre. Preciso de mármore e cobre. Para construir as outras coisas. Já foi tudo. E aqui... Corrente de ar. Você pode ir olhar as nuvens. Eu posso construir uma corrente de ar aqui. Não tem essa nebulosa ainda. E nem o zinco. Aqui eu acho que está quase pronto. Sapão. Daqui a pouco, hein, sapão. Você vai comer o que você está pedindo a vários... Olha que sorte. Vender. Não tenho nada para vender. Comprar. Semente misteriosa. Garrafa vazia. Ih, eu tenho poucas garrafas. Tarefas. Tem alguma coisa aqui que dá para completar? Não. É vender. E o livro que eu te recomendei? Então, só conversando aí. Mal bate-papo. Concha vazia. Algumas conchinhas aí para você. Comprar todos os potes. Baratinho. Bote não, né, garrafa. Essa comida está pronta. Vamos lá. Vamos ver esse peixe. Peixe não, né? Frango. Frango grelhado. Vamos lá, sapão. Se eu passar fome. Dar. Cadê? Frango grelhado. Que loucura. Que loucura. Frango frito ao atu. Frango frito. Para fazer o frango frito, vai ter que misturar com alguma coisa. Aqui vai estar frango grelhado. É, tem que descobrir como faz esse frango frito aí. De boa. O que a gente tem que fazer agora? Como que está aqui no mapa? A gente abriu outro lugar aqui no mapa. O que tem aqui? Cabo de metal. O espírito daqui a gente já levou. Tem um altar. Ah, sei lá. Vou para cá, ó. Vou abrindo o mapa. Espera aí. Deixa eu ver direito. Volta para cá. Ah, acho que por enquanto é isso. Pessoal, vou deixar esse episódio por aqui. Deixar a continuação para o próximo. Agradeço a atenção de todos aí. Se inscreve e compartilha para dar aquela força para o canal, beleza? Valeu. Muito obrigado aí. Fui. E aí E aí E aí E aí